Bom, vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa trajetória, dos desafios que a gente vem enfrentando nesses últimos anos aí para migrar de uma indústria que vendia só no atacado, para começar a vender no varejo online e agora no varejo físico. Só para me apresentar, eu estou na Mesh, completei agora 10 anos em julho, nos últimos 8 anos venho cuidando da área comercial, que envolve aí no nosso caso toda a área de vendas, marketing, produto, e-commerce e agora franquias. Antes disso, eu entrei na empresa para revisar todos os processos, coordenei um projeto grande e implantamos um novo ERP que foi ao ar em fevereiro de 2009. E anteriormente, minha principal experiência tinha sido como consultor de negócios, fiz alguns projetos interessantes em empresas de bens de consumo e de varejo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que me deu muita bagagem para conduzir esses projetos internos na Mesh. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando, a Mesh é uma empresa que completa 50 anos no ano que vem, já são 5 décadas de história, foi fundada por 3 irmãos, esses irmãos fundaram também a Roupe Langerie, que todos vocês devem conhecer, e no final da década de 90 as empresas se separaram. Hoje, a segunda geração já está à frente dos negócios, e buscando profissionalizar a empresa, então, muita coisa vem acontecendo nesses últimos anos. A Mesh é uma empresa bastante associada à categoria de cuecas, quando fala-se Mesh, todo mundo associa diretamente à categoria de cuecas, mas hoje, mais de um terço da nossa receita já é proveniente de outros segmentos. Então, a gente montou uma fábrica de meias, há mais ou menos 9 anos atrás, e a categoria de moda praia masculina, comumente chamada de sungas, também tem uma participação relevante no nosso negócio. A gente produz quase um milhão e meio de peças por mês, e o destaque aqui está por conta do sem costura. A gente montou uma fábrica, é uma fábrica novinha, ela não completou um ano ainda, estamos ampliando a fábrica agora, a gente vê muito crescimento acontecendo nesse segmento, e a gente está aí pra brigar também por essa parte do mercado. A Mesh está presente no Brasil inteiro, então, só pra ter um overview aí, são mais de 7 mil clientes ativos, a gente tem representantes comerciais em todos os estados, a gente distribui o Brasil em 5 regionais, cada regional tem um gerente comercial, e além dessas regionais, a gente tem os key accounts, aí também com uma parcela razoável da nossa venda, 25% da venda via key accounts, então com uma venda bem pulverizada, distribuída, e esse é o nosso negócio há 50 anos. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente cresceu, e é assim que a gente chegou até aqui. Bom, tudo isso pra dizer que há alguns anos começamos nossa trajetória no varejo, e não mais por intermédio de lojas multimarcas. Então, a Mesh é uma empresa familiar até hoje, e em 2005 uma das pessoas da família falou, vou fazer uma loja da Mesh nos jardins, uma loja conceito, uma flagship, como a gente queira nomear. Essa loja ficou aberta por 5 anos, era uma loja muito bonita, muito bem desenvolvida, mas uma loja que, em termos de resultados financeiros, não atingia aquilo que era necessário para se sustentar. Ao final dos 5 anos de contrato, decidiu-se por levar a loja para um shopping, para falar, bom, vamos testar o nosso modelo num ambiente com maior fluxo, e avaliar a performance. Então a gente levou a loja para o Pátio Genópolis. Em 2015 a gente encerrou a operação. Não porque a gente não acreditava no varejo físico, mas porque, dois anos antes, a gente tinha iniciado a nossa operação online, e começou a ficar claro para nós que a nossa forma de atuar deveria ser um pouco diferente. A nossa loja no shopping era uma loja de pequeno formato, como tem que ser para a nossa categoria, mas era uma loja que tinha sido desenvolvida por arquiteto famoso, não era uma loja com um perfil de multiplicação, de expansão via rede de lojas ou rede de franquias. A gente decidiu dar um passo para trás, para dar alguns passos para frente, que a gente começou a dar no ano passado. Então, em dezembro, aos 46 do segundo tempo, a gente abriu nossa primeira loja, no formato realmente de multiplicação no shopping Aricanduva, e, esse ano, a ideia é começar a expansão via franquias. Esse foi o formato escolhido, eu vou contar para vocês um pouco dos porquês e dos desafios que a gente enfrentou. Então, a apresentação vai focar principalmente na parte do online e desse varejo físico. Bom, primeira pergunta, por que começar pelo online? A grande maioria dos, sejam fabricantes, ou das marcas, começam pelo varejo físico. A gente inaugurou o online em julho de 2013 e começamos a desenhar o projeto em 2012 e contamos muito com a participação do Gabriel e da Inext para nos ajudar em todo esse processo de desenho e modelagem do negócio. Um dos pontos que nos levou a pensar, bom, por que começar pelo online? Está relacionado à comunicação. Então, em 2012, a gente, a Mesh, estava muito acostumada a investir em mídia tradicional, mídia externa, TV, revista, jornal. E esses meios de comunicação tradicionais começaram a ficar muito caros e ficou muito difícil avaliar o retorno daquele dinheiro que a gente estava colocando. Então, eu vou lá, coloco um caminhão de dinheiro em revista e quem que viu o meu anúncio, que retorno que eu estou tendo com aquilo. Quer dizer, a gente começou a se questionar e falar, bom, vamos investir mais em mídia digital. Legal. Então, vamos investir em Google, em banners e portais e tudo mais. Tá bom. Qual que é o objetivo da mídia digital? Que o consumidor, que o usuário, que o internauta esteja lá, clique no seu anúncio e cai aonde? Na sua página institucional. E naquele momento, você perde qualquer relação com aquele usuário porque não tem muito o que fazer na página institucional. Ele vai ver lá um pouco da história da empresa, vê as categorias e interrompe por ali o relacionamento dele com a marca. Então, pensamos, bom, vamos fazer um site de comércio eletrônico, no qual a gente divulga online, divulga a nossa marca, ao mesmo tempo, gera tráfego para o site, transforma em receita e começa a aprender um pouquinho sobre o consumidor para futuramente trabalhar no varejo físico. Além disso, a gente, naquele momento, não tinha capital disponível para investir em uma expansão física, que demanda bastantes investimentos. E também demandaria uma revisão geral de processos industriais, porque a partir do momento que você começa a atender uma rede de lojas de varejo, você tem que repensar todo o seu processo de lançamento de produtos, de inovação, de marketing, de ações promocionais. E a gente não queria, naquele momento, perder o foco na expansão da nossa fábrica. O foco, naquele momento, era a ampliação das linhas de produto que a gente estava desenvolvendo, em aumento da capacidade de fabril, uma vez que as vendas no atacado vinham crescendo bastante. E, por fim, para completar os motivos pelos quais a gente iniciou pelo online, eu posso dizer que é um pouco de visão. Quer dizer, a gente via que o online vinha crescendo muito, a categoria de modas e acessórios na qual a gente está inserido também vinha crescendo em níveis maiores do que a média dos outros setores, e a gente quis participar desse movimento. A decisão inicial no online foi diferente de algumas empresas, quer dizer, a gente decidiu montar uma operação totalmente segregada, da venda no atacado. Tem muita empresa que opta por compartilhar os recursos, compartilhar o estoque, compartilhar os sistemas, mas a gente sabe que já houve muitos casos de insucesso nessa tentativa, e a gente, acreditando no projeto, optou por criar uma estrutura segregada. A Mesh Online tem um outro CNPJ, um outro galpão, um outro estoque, e é um cliente da Mesh Indústria. Inicialmente, e como eu comentei, usando muito do expertise da Inext, passamos por uma seleção do ERP que a gente começou trabalhando, da plataforma, todos os processos, toda a modelagem de negócios, e hoje a Mesh Online já está entre os dez maiores clientes da indústria. E lembrando que entre esses dez clientes, a gente está falando de grandes redes varejistas. Riachuelo, Renner, Marisa, Pernambucanas, Walmart, Extra, enfim, uma série de redes grandes, e a gente está aí brigando nas vendas de cuecas com esses grandes clientes. A gente imagina que nos próximos três anos, o online já fique entre os cinco maiores clientes da nossa indústria. Bom, essa é um pouco da carinha da versão inicial do site, que subiu em julho de 2013. Dois anos depois, a gente mudou para uma versão um pouco mais clean, mais limpa, minimalista, um pouco mais alinhada com o nosso perfil. E aqui está escrito versão atual, mas, na verdade, essa versão era atual até segunda-feira. Então, ontem a gente virou para um novo site, que a gente foi obrigado a desenvolver por um motivo muito pequeno, chamado mobile. Todo mundo acompanha aí os indicadores, sabem que a participação do acesso à internet por meio do mobile vem crescendo muito, já ultrapassou o acesso via desktop, e, no nosso caso, isso foi bastante intenso. Se vocês forem ver aqui, na verdade, em 2016, eu estou falando julho a junho, então, são 12 meses corridos. Em 2017, 60% do nosso tráfego foi gerado a partir de dispositivos móveis. O que gera um probleminha, porque a conversão dos dispositivos móveis tende a ser bastante menor do que do desktop. Essa pesquisa que a gente pegou nos Estados Unidos mostra que é quase três vezes menor. Mas, no nosso caso, a conversão do mobile chegava a ser cinco vezes menor do que do desktop. Então, a gente teve que, simplesmente, repensar toda a nossa estratégia de design de front, rapidamente. Isso aconteceu em um horizonte de quatro meses, desde a identificação desse problema até a subida do site que aconteceu ontem. e, se vocês acessarem, aí já está com a versão nova do site. Essa versão nova, ela é chamada Mobile First, vem se falando muito disso, o Lodovico comentou sobre isso na palestra anterior também, que, na verdade, não é um site feito para desktop e responsivo para mobile. É um site pensado para mobile e que se adapta no desktop com uma linguagem muito similar ao mobile, já que todos nós estamos cada vez mais acostumados a navegar com dispositivos móveis. A versão subiu ontem, se alguém tiver comentários, dúvidas e questionamentos e críticas, no final tem meu e-mail, fiquem à vontade para me passar. Eu prometo cupons de desconto generosos no site quem passar comentários interessantes. Então, já não está indo no ar nos próximos dias, já está no ar. Nessa nova versão do site, a gente já conta com uma ferramenta gerada pela MyRex, que é um parceiro nosso, de engajamento e gamificação. Então, os usuários vão poder recomendar seus produtos favoritos no site, as vitrines vão passar a ser desenvolvidas com base nesses feedbacks, eles ganham pontos participando do Clube Mesh, podem compartilhar isso nas mídias sociais, e a gente faz um ranqueamento de pontos e os melhores ranqueados vão ganhar prêmios, vão ganhar descontos, vão ter uma... A gente vai fomentar essa participação que tem tudo a ver também com o próximo passo que eu vou falar de integração de canais e de experiência de compra. Vocês estão tentando não ser redundante com as demais palestras, mas o nosso projeto passa por tudo isso. Hoje, só para vocês entenderem, a gente está exatamente no meio de um projeto de expansão para o varejo físico. E por que ir para o varejo físico agora? Quer dizer, o país não está no momento adequado, a política em frangalhos, a economia instável, o ambiente muito inseguro. A Mesh sempre investiu em momentos assim, quer dizer, para colher no momento próspero, e esse é mais uma vez que a gente não vai deixar a economia e o momento do país, porque se a gente ficar esperando o país ficar bem, a gente fica sentado esperando, porque é difícil ter um momento propício. E por que ir para o varejo agora? Bom, vocês sabem que o comércio de rua está migrando muito para os shopping centers, e os shopping centers têm, em sua maioria, a tendência de trazer lojas monomarca para os shoppings. E, portanto, a marca Mesh não está presente no shopping center. A gente tem produtos Mesh eventualmente em alguns grandes varejistas, mas a marca Mesh institucional não está no shopping. E a gente sentiu necessidade de deixar nossa marca mais presente no dia a dia desses nossos consumidores, já que, na parte de comunicação, os investimentos em mídia tradicional vêm caindo. E a gente acredita que uma loja no shopping, principalmente em praças menores, se a gente fala de São Paulo, isso é mais diluído, mas se você fala de uma praça no interior, o shopping é um ambiente de convivência. Então, aquela loja não serve só para vender produtos, mas para divulgar a sua marca. Existem uma série de pesquisas que mostram que as vendas de um determinado produto crescem numa praça quando a marca vai lá e abre uma loja no shopping. Ao contrário do que os clientes multimarcas acabam pensando, de fato, fortalece a marca naquela praça. A gente está muito acostumado a vender no atacado, vender para revendedores, para lojas que revendem isso para o consumidor final, e a gente tem duas grandes barreiras para implantar nossas estratégias. A gente tem dois blocos de stakeholders muito importantes no meio do caminho. O primeiro deles é equipe comercial. A gente precisa vender os projetos para a equipe comercial, porque se eles não comprarem, dificilmente eles vão emplacar uma nova coleção, um novo produto, uma inovação tecnológica que a gente traz para o mercado. Então, primeiro, você precisa convencer essa equipe de que aquilo vale a pena, de aquilo que vai vender vai girar no ponto de venda. Claro que existem mecanismos de a gente minimizar isso, quer dizer, você dá comissão extra para a equipe de vendas para vender uma determinada parte do mix, mas no fundo, se eles não comprarem a coisa não acontece. O segundo bloco, tão importante quanto eles, são os lojistas. A gente está falando de um mercado bastante pouco profissionalizado, então você chega lá com uma coleção baseada em tendências, as últimas tendências de moda e tal, e ele olha e fala eu não gosto de laranja, e aí não compra um produto que está na campanha, que está no modelo, que tudo mais. Quer dizer, você tem aí uma série de gostar e não gostar que acaba impedindo que deixe a decisão para o consumidor. E a gente indo para o varejo, a gente vai tentar ultrapassar esses obstáculos e falar, bom, a gente tem uma ideia, tem uma estratégia, vamos testá-la junto ao consumidor final. E por fim, os investimentos que a gente vinha fazendo na fábrica, a ampliação da capacidade de fabril e tudo mais, já estão em grande parte concluídos e libera nossos recursos tanto financeiros quanto humanos para focar num novo projeto de larga escala dentro da companhia. A gente contou com uma consultoria especializada em varejo para nos auxiliar nesse processo, para encurtar o caminho, bater menos cabeça um pouquinho, a gente sempre acha bom trazer gente especializada e uma das primeiras decisões que a gente tomou foi, a gente vai para o varejo com loja própria ou com franquia. Comentei já com vocês que a gente, a nossa opção foi seguir esse rumo via franquias e tem algumas diferenças importantes aí nesses dois modelos. A primeira delas e foi a principal que nos levou a tomar essa decisão é o nível de investimento necessário. Para você ter velocidade na expansão de uma rede com loja própria você precisa de um volume de capital muito elevado coisa que a gente não tem e a nossa ideia não é buscar em fundos de investimento. Então a gente optou por crescer por intermédio de franquias na qual você dá uma condição interessante para o franqueado se associar ao seu negócio e cresce com esse capital bastante diluído. Lógico, falando de franquia você fala você tem menos controle do que com loja própria. De fato. A gente precisa de muitos processos muita amarração para garantir que os franqueados executem lá na ponta tudo aquilo que foi pensado. Mas quando comparado com a venda no atacado já é um controle extremamente mais elevado que nos atende naquilo que a gente precisa. E também o crescimento via franquias gera uma complexidade adicional na integração de físico e digital. Que é um pouco do que eu vou falar hoje e ficou bastante claro para nós que se a gente houvesse crescido por meio de lojas próprias filiais as coisas seriam um pouquinho mais fáceis. Tudo a ver também com a tal da burocracia e a legislação que não nos ajuda muito nesse ambiente de negócios. A gente passou por uma segunda decisão que para nós fazia sentido para algumas empresas não faz muito que é vou fazer loja tradicional ou kiosque. Tem diferenças bastante claras entre esses dois modelos o kiosque você tem prazos mais curto no shopping são seis meses de prazo de aluguel não tem luvas o que facilita bastante essa expansão por outro lado você precisa de um produto que seja adequado àquele perfil de ponto de venda e o nosso produto é relativamente adequado tampão de cueca é um produto que não se prova na loja então tem uma compra bastante por impulso uma compra bastante ágil então a gente optou por caminhar com o modelo híbrido a gente começa com lojas e com kiosques vamos avaliar quais os dois formatos vão funcionar melhor e o kiosque também não deixa de ser um canal de divulgação nos shoppings já que um dos nossos objetivos é fazer com que a nossa marca esteja mais presente no dia a dia dos frequentadores desses shoppings o kiosque está lá para divulgar nossa marca se depois ele vai ser um trampolim para se tornar uma loja tradicional só o tempo vai dizer a gente não quis assumir premissas nesse sentido e o investimento em kiosques próprios é mais razoável de se fazer por conta da não existência das luvas hoje se a gente fala de um shopping de grande fluxo em São Paulo estamos falando de lojas de 35 a 40 metros quadrados a gente chegou a ter orçamentos de pontos de um milhão a um milhão e meio de reais que para nós hoje é totalmente inviável um outro questionamento que a gente se fez muito durante esse processo de expansão para o varejo físico foi para onde eu expando a minha marca hoje eu tenho uma marca muito associada às cuecas claro que meias e sungas são categorias que vem crescendo mas sempre existe a pergunta que não quer calar internamente que é e o feminino é um mercado consumidor enorme como é que eu atuo no feminino eu vou para o feminino com lingerie eu vou para o feminino com a marca mesh mas eu construí a marca mesh durante 50 anos voltada para o homem eu vou colocar em risco toda a força que eu construí na minha marca para fazer uma tentativa então não não vou para o feminino vou ficar no masculino mas será que eu saio do underwear eu vou fazer o que faço calça camiseta moletom então muitas dúvidas a gente levantou durante esse desenho esse mapeamento desse projeto que foi muito importante para a gente se situar se conscientizar daquilo que a gente quer e a gente no fim optou por fazer uma loja masculina uma loja realmente voltada para o público masculino claro que o trânsito de mulheres acontece naturalmente dentro da loja mas é uma loja com esse aspecto industrial muito ferro grade cimento queimado e o todo objetivo da loja é criar um ambiente fácil de consumo a gente enxerga que o homem é muito prático então a gente criou um ambiente fácil para consumir eu não trouxe aqui pesquisas mas porque as estatísticas variam muito mas sabidamente no passado quem comprava cueca era mulher comprava para o filho antes do filho sair de casa quando o filho saia de casa quem comprava era a namorada e futuramente a esposa e isso vem mudando muito ao longo dos anos claro toda essa história o homem mais vaidoso mais participativo nas escolhas isso vem mudando é um processo gradual mas hoje a gente acredita que mais de 60% da compra já é feita pelo próprio homem e daí veio a nossa ideia de criar uma loja voltada para esse público então só para mostrar um pouquinho desse ponto de venda que está no shopping Aricanduva contamos também com um escritório de arquitetura especializado em varejo com cases de sucesso renomado para nos auxiliar na formatação desse ponto a gente tem nesse ponto cueca, meia, sunga e a parte de homeware que é um pijama mais confortável mais sofisticado para complementar a linha desse lado aqui se vocês forem ver a gente tem um paredão de cuecas que a gente criou segmentou por linhas de produto então tem cueca para praticar esporte cueca de microfibra cueca para o dia a dia e todos os produtos estão expostos aqui em araras e embaixo tem um pegboard que facilmente é possível encontrar o produto que você quer e levar para o caixa caso você não queira ser atendido por uma das vendedoras a gente também levou uma premissa em consideração eu não sei se funciona para todos os homens aqui mas a gente sabe que muitos homens preferem não serem abordados pela vendedora no ponto de venda preferem escolher o que quer e usar a vendedora na conclusão da compra a gente levou essa premissa adiante se ele quiser se auto atender ele consegue só precisa dela realmente para fechar o pedido algumas ações que a gente realizou nesse primeiro semestre e aqui o nosso projeto do quiosque esse é só o projeto conceitual esse aqui é um quiosque de 9 metros quadrados muito provavelmente o nosso primeiro quiosque vai ser inaugurado agora em setembro com 6 metros quadrados na região da Paulista num shopping perto da Paulista e vocês podem ver aqui que a gente tem aqui um tablet aqui outro tablet aqui quer dizer a ideia é realmente trazer essa integração do digital com o físico no nosso ponto de venda e a gente está todo o projeto a parte de tecnologia que eu vou comentar mais adiante está calcada nessa história lógico que no quiosque a gente tem um mix bastante reduzido a gente vai trazer só os best sellers e aqueles produtos que a gente de fato quer compartilhar com o público aqueles mesmos produtos que a gente acredita mas os nossos vendedores ou os nossos lojistas não acreditam a gente vai trazer para cá só mostrar um pouquinho aí do projeto sempre remetendo ao projeto original da loja tradicional bom quando a gente começou a desenhar esse projeto todo a gente teve alguns pré-requisitos a gente está falando de cueca dentro do segmento de moda cueca talvez seja uma das categorias mais comoditizadas claro que todas as marcas tentam se diferenciar lançam produtos mais tecnológicos tecidos que tem respiram melhor que não absorvem o suor elásticos mais confortáveis e tudo mais mas no fundo a relação do homem com a categoria de cuecas é muito superficial a gente já fez várias pesquisas e ainda é um processo gradual do homem realmente encarar a cueca como uma peça de moda então nas pesquisas a gente pergunta quais as marcas de cuecas que você tem na sua gaveta aí ele falava duas, três marcas de cuecas aí a gente fazia aquelas entrevistas em profundidade que você vai na casa do pesquisado abrir a gaveta ele não tem aquelas marcas de cueca quer dizer ele nem sabe as marcas de cueca que ele tem é uma realidade bastante comum isso aponta o que? aponta que a relação do homem com a categoria ela é muito tênue e a gente pensou bom, se a gente vai para o varejo a gente precisa de alguma diferenciação por que a gente vai convencer um consumidor a entrar na minha loja ao invés de entrar na loja do vizinho até porque a partir do momento que eu vou para o varejo eu não posso concorrer com os meus 7 mil clientes então meu posicionamento de preço também tem que ser adequado de tal forma que eu não seja mais barato do que eles que no fundo é esse o problema mas eu preciso criar algum atrativo para prosperar o meu negócio então a gente ficou bem claro para nós que a experiência de compra seria nosso diferencial eu estou tentando evitar essa palavra omnichannel ela foi falada hoje aqui nesse auditório mais ou menos umas 78 vezes mas no fundo é o que está por trás do nosso projeto e foi condição sine qua non para a gente caminhar com todas as nossas decisões a cada passo do projeto a gente se voltava e perguntava eu estou dando uma boa experiência de compra para o meu consumidor ou eu preciso repensar esse processo isso norteou muito as nossas decisões não vou me estender aqui tem gente especializada nesse assunto consultores e experts não é o meu caso mas vou comentar só um pouquinho daquilo que a gente absorveu do omnichannel para implantar no nosso caso para nós ser omnichannel é ser uma única marca para o consumidor independente da plataforma não adianta você ter uma atuação no online diferente da loja física que é diferente da franquia enfim você tem que ser uma só marca hoje o consumidor entra na loja com o celular na mão não adianta você ser duas empresas distintas para ele você precisa ter o mesmo tom mesma linguagem mesmo design essa transição precisa ser transparente o consumidor precisa trafegar e ele trafega é um consumidor só às vezes as empresas esquecem não é um consumidor quando ele está no online e outro consumidor quando ele está na loja é uma pessoa só em outro momento de vida em outro momento da jornada dele com aquela empresa e para nós a forma de garantir essa integração total de canais são decisões estratégicas centralizadas então decisões envolvendo design, comunicação precificação promoções CRM sortimento são todas feitas de forma centralizada e claro que o desdobramento e a implantação a operacionalização de tudo isso é feito pelos devidos departamentos mas tudo isso precisa ser pensado e desenhado de uma só vez muito dificilmente alguma empresa vai conseguir garantir essa integração de canais se cada departamento pensar separado pensar nas ações de marketing separado pensar nas ações promocionais separado tiver uma estratégia de markup diferente não vai funcionar alguns processos e conceitos centrais do nosso projeto primeiro é a questão de flexibilidade e conveniência então todos esses processos que se fala muito de compra em casa retira na loja ou compra na loja recebe em casa ou então não tem o produto na loja mas você prefere retirar na loja então você compra na loja e retira na própria loja tudo isso fez parte do nosso desenho de processos e aqui já entra o que eu comentei um pouquinho que eu vou falar dos desafios mais adiante mas a dificuldade por se trabalhar com uma rede de franquias não é fácil não é trivial existem uma série de complicações na hora que você vai falar de sistemas de tributos mas é possível e até mesmo essa questão de trocar em qualquer canal todo mundo já ouviu falar de cases de grandes varejistas de calçados de vestuário que vai lá o consumidor ganha um presente vai lá trocar numa loja e fala não, mas não é desse franqueado é de outro franqueado mas aí o cara olha o nome da loja e fala mas eu estou na mesh quer dizer não, mas não pode quer dizer isso aí está no passado visão única do cliente quer dizer o sistema que a gente optou por usar nesse projeto ele garante que a gente tem um banco de dados único de cada consumidor quer dizer não é que o franqueado tem um cadastro a mesh online tem outro cadastro é uma coisa única de nada adianta chegar um consumidor dentro de uma loja e o atendente não saber se ele compra cueca G, M, P preta, vermelha se ele prefere boxers, sleep quer dizer isso aí vai gerar um aumento de vendas muito grande se a gente souber usar de maneira adequada então essa visão única do cliente foi pré-requisito para a gente caminhar com o projeto até mesmo as ações de comunicação CRM são todas pautadas nessas informações que são provenientes dos vários canais até como eu falei o consumidor é um só então você precisa tratar ele dessa forma e a questão do alinhamento de experiência nos diferentes canais aí tem aqui eu comentei na verdade não é o caso é o caos da compra do roteador em novembro do ano passado isso já deve ter acontecido com vários de vocês mas isso aconteceu de fato comigo e para mim me marcou muito então eu gostaria de compartilhar que é o seguinte a minha esposa estava abrindo uma loja de moda infantil e precisava de um roteador para os clientes da loja acessarem a internet era uma sexta-feira ela pediu para eu ver porque eu conheci um pouco melhor sobre o assunto entrei na internet achei um roteador razoável por R$ 79,90 ela queria que eu instalasse já no sábado imediatista falei tá bom vamos ver vou ter que comprar numa loja não vou poder comprar pela internet entrei lá falei bom quem que tem esse roteador era R$ 79,90 um grande varejista de origem norte-americana que eu não vou comentar qual é mas todos sabem tinha uma loja na Vila Leopoldina fui na loja cheguei na loja quanto que estava o roteador? R$ 139,90 R$ 79,90 R$ 139,90 na mesma loja eu falei bom vou falar com uma atendente e vai me cobrir o preço do site por favor tal não podemos fazer o mesmo preço do site falei não chama a gerente chama a gerente e me inventou um monte ah não porque o imposto não porque a logística não porque o estoque falei olha eu preciso do roteador a R$ 79,90 ela me fez por R$ 119 eu devolvi o roteador acho que eventualmente até tratei mal a atendente e fui embora entrei no meu celular dentro da loja ainda quem mais tem a R$ 79,90? um outro grande varejista de origem francesa que todos conhecem tem um ali perto da ponte do Jaguaré fui lá quanto estava o roteador? R$ 139,90 não me deram um centavo de desconto eu devolvi entrei na internet vi qualquer outro varejista que estava vendendo a R$ 79,00 comprei e me entregaram segunda-feira na minha casa sem frete o que essa experiência diz? ela me diz exatamente o que eu não quero promover para o meu consumidor isso aconteceu em novembro a nossa loja subiu a loja do Aricanduva subiu em dezembro e a gente vem pautando muito nossas decisões nesse caso é exatamente eu como consumidor se eu puder não voltar nesses varejistas eu opto por não voltar eu não fui bem atendido não é isso que eu espero e a gente sabe que esses varejistas fora do Brasil obviamente tem o mesmo preço online e offline isso que é pior então esse é um caso que nos marcou muito e vem pautando nossas decisões bom só para compartilhar alguns desafios que a gente vem enfrentando nessa trajetória eu tentei agrupar em quatro blocos o primeiro desafio econômico como que eu mostro para o meu franqueado que o online é aliado e não é inimigo esse é um grande desafio e a gente sabe de uma série de alternativas que algumas redes físicas fizeram adotaram para expandir para o online algumas delas são e até acho que na ordem de uso comissionar o franqueado em função da localização desse consumidor que está comprando no site então tem lá um raio de atuação do franqueado o CEP ali dentro ele recebe um percentual da compra outra alternativa menos comum e que eu acredito que é bastante complexa o e-commerce ele não entrega os produtos ele só serve como marketplace para gerar traz tráfego para o site gera pedidos esses pedidos são despachados para as franquias mais próximas desses consumidores e elas despacham fazem toda a logística a operação para entregar esses pedidos e cheguei até a ler opções menos usuais que é você fazer uma sociedade com esses franqueados no e-commerce e cada um ser remunerado para que todos saiam contentes nesse plano online por que esse medo dos franqueados para não se transformar nisso o pessoal chama de showrooming esse quadro mostra bem o que vem acontecendo o consumidor está na loja mas ele só foi lá por exemplo para provar um sapato para provar uma roupa para ver se o óculos veste bem sai de lá e compra em qualquer canal online mais barato com parcelamento mais interessante e tudo mais no nosso caso diferentemente de grande dessas redes grande parte dessas redes de varejo a gente tem uma prerrogativa a gente está indo para o varejo físico já com o online funcionando e com o online relevante ou seja é a contramão da grande parte das redes as redes já tem uma loja uma rede física de lojas querem ir para o online e enfrentam barreiras que já tem contratos antigos com franqueados no nosso caso o contrato com franqueado é uma página em branco cabe a nós mostrar como que o online vai servir para gerar mais vendas para esse franqueado e a gente está baseando em três pontos três pilares aqui primeiro geração de tráfego se o consumidor pode comprar no site e retirar na loja ele muitas vezes vai na loja porque não vai ter frete e eu estou falando de um produto de baixo valor vamos falar uma cueca um preço médio de uma cueca 30 reais uma cueca por exemplo quer dizer o frete fica muito oneroso se ele vai no shopping do lado da casa dele não paga frete algum eu gero tráfego para aquele franqueado quando o consumidor entra na loja dele ele trabalha o consumidor para gerar mais vendas mas você não quer essa outra cueca também olha esse novo tecido quer dizer uma vez o consumidor dentro do ambiente dele ele trabalha o consumidor a gente está falando aqui de estoque infinito como é que o homem compra cueca na grande maioria ele não vai lá e compra uma cueca ele abre a gaveta vê que as cuecas são todas estragadas e furadas e fala bom, preciso de cuecas urgente antes que minha esposa me dê uma bronca vai lá compra quanto você quer? seis seis pretas M é o que ele compra não é isso? tá bom para o franqueado ter seis peças de cada referência de cada cor de cada tamanho haja estoque não há dinheiro que pague a partir do momento que o consumidor pode comprar na loja e receber em casa tá bom eu tenho duas você leva com você as outras quatro eu mando para a sua casa eu não perco venda claro, vai ter um custo mandar para a casa do cliente? claro, vai ter mas é melhor um custo do que zero de venda né e assinatura de cuecas que é um projeto grande que a gente já vem há tempos aí tentando desenvolver estamos batendo cabeça com tecnologia mas agora acho que vai que é o homem né prático né que quer resolver os problemas eu quero três cuecas pretas da que eu uso a cada três meses e encerrou meu problema nunca mais eu vou ter cueca furada na minha gaveta esse é um projeto que a gente vai vai ao ar muito em breve né e o franqueado também vai poder vender assinaturas de cuecas quer dizer ele já vai entrar nos meses seguintes com receita garantida quer coisa melhor para o varejo que não sabe como é que vai ser o dia de amanhã né claro a rentabilidade desse pedido é um pouco menor sim mas é um pedido garantido né um passarinho na mão ou dois voando desafios operacionais né como que eu garanto esse alinhamento de experiência do meu consumidor nesses diferentes canais nesses diferentes franqueados sendo que cada um tem uma cultura uma visão uma vivência né e quando eu falo de omnichannel né quando eu falo da segunda vez que eu falo omnichannel só hein só pra vocês não esquecerem não foram 70 só duas e quando eu falo dessa integração de canais né os processos são um pouco mais complexos né lógico o sistema precisa ser desenvolvido pra isso mas os processos de trabalho de loja são mais complexos única forma de garantir isso é tendo ferramentas adequadas processos bem desenhados manuais e treinamentos intensos e recorrentes sobre o assunto né bom chegamos então nos desafios fiscais que não são poucos primeiro deles trocas em diferentes canais como eu comentei né grandes redes calçadistas você compra o produto numa loja vai trocar na outra ah mas essa você comprou na outra franquia não posso trocar pra você a gente falou bom inadmissível ele compra numa loja ele pode trocar em qualquer outra loja da nossa marca ou ele compra no site quer coisa mais confortável do que não ter que chamar o correio pra retirar quer dizer você vai no shopping e troca né o pessoal do tributário me trouxe uma série de dificuldades eu falei bom paciência a gente vai ter que ultrapassá-las porque simplesmente é inaceitável que não se possa trocar o produto em qualquer loja da marca né porque se você não saiu do estoque depois quando tiver SPED fiscal vai ser extremamente complexo se a gente vai trabalhar com jeitinho ou sei gente eu não sei mas que o consumidor vai trocar onde ele quiser isso eu sei então essa foi minha prerrogativa né tem também uma questão aí de objetos sociais das empresas né quer dizer imagina o seguinte processo né eu compro online e retiro na loja significa o seguinte o usuário está lá no site ele fala prefiro retirar na loja vê o estoque da loja compra naquela loja automaticamente a gente reserva o estoque naquela loja e o consumidor paga no site e vai retirar na loja bom o e-commerce serviu aí como marketplace o e-commerce vendeu produtos não ele gerou uma venda para a loja ou seja eu não estou vendendo produto eu estou prestando serviço só que o meu e-commerce ele compra e vende produtos então eu tenho que mudar o objeto social da empresa mudar o KINAI muda a alíquota de imposto aí você já pensa bom será que eu abro uma outra empresa só de marketplace gera uma complexidade nas decisões muito elevada no processo inverso ele compra na loja mas recebe em casa o e-commerce não vendeu aquele produto mas ele vai prestar um serviço logístico vai usar o estoque do e-commerce e vai despachar para a casa do cliente eu também não vendi produtos eu estou prestando serviços logísticos outro KINAI outro objeto social outra alíquota de imposto então assim são desafios grandes que a gente precisa superar para conseguir e voltando garantir uma experiência de compra positiva para o consumidor claro que tudo isso tem que estar suportado por sistemas robustos e eficientes a gente a nossa plataforma é Millennium e é com eles que a gente está desenvolvendo todo esse projeto de integração de canais e são investimentos elevados quer dizer o sistema não é plug and play cada empresa tem uma necessidade e a gente está adequando o sistema à nossa realidade com investimentos ora homem bastante pesados bom para concluir a convivência do franchising com o Omnichannel é bastante desafiadora mas não é impeditiva os desafios são vários no nosso caso a ordem dos fatores alterou o produto então o fato de eu não ter uma rede física e ir para o online mas sim ter um online e ir para uma rede física me dá um outro cenário econômico para eu trabalhar o que vem nos auxiliando bastante abrir um pouco a cabeça de como trabalhar essa migração é fundamental o suporte especializado em questões específicas como tributárias e sistemas para que você tenha um modelo de integração de canais funcional pessoal o consumidor não vai aceitar não porque você tem dificuldades operacionais se eu virar para o meu consumidor não está um preço no site diferente do preço da loja porque o imposto é diferente ele vai falar o problema é seu não é meu e ele tem razão ele vai virar as costas e vai comprar no meu concorrente a gente precisa ultrapassar essas barreiras para garantir um bom nível de serviço nesse ambiente em que as ofertas e marcas só crescem e como eu falei no nosso caso até é um produto relativamente comoditizado é só a experiência de compra que vai nos garantir o crescimento e a retenção desses clientes no médio e longo prazo se eu puder deixar um conselho se você realmente quer criar um ambiente integrado do físico e do digital a cada passo do planejamento a cada decisão que você tomar você para e pergunta essa decisão que eu estou tomando vai impactar positiva ou negativamente a experiência do meu consumidor e se a resposta for por conveniência da operação ou por uma dificuldade técnica vou afetar negativamente você pensa umas duas três vezes e vê se não tem alguma alternativa porque essa experiência negativa pode levar por água abaixo todos os esforços que estão sendo feitos no projeto é isso pessoal deixo aberto aí o canal quem quiser entrar em contato para saber mais um pouco depois fica à vontade tá bom? Obrigado Obrigado